O tão aguardado gatinho da fortuna chegou, estou com 578 gemas avançadas naquela expectativa que eu devo rodar ele full com essas gemas avançadas sem a necessidade de gastar os meus diamantes também gostaria de compartilhar com vocês uma outra dica de ganhar 30 diamantes por semana compartilhando uma imagem que eu aprendi recentemente graças a um inscrito aqui do canal nas lives, beleza? e eu vou apresentar pra vocês a média, pra vocês saberem se o seu gato da fortuna está realmente flopado ou não porque toda mês que aparece o evento do gato da fortuna, até galera, meu gato flopou e as vezes eu vejo lá e falo, não, mas está na média, era pra ter vindo isso aí mais ou menos e se você vai descobrir também se a sua média está acima da média, está na média ou abaixo da média nesse cálculo bem-vindo cavaleiros do Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do Nem de Sangue, sem Aue porque o vídeo de hoje vai ser o rodando no gatinho da fortuna e também apresentando a média pra vocês vamos agora numa imagem de um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás quando a GT estava querendo deixar o gatinho da fortuna com drop fixo, beleza? e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui é um print da imagem que eu tirei do meu vídeo se vocês quiserem ver o meu vídeo rodando outro gatinho e apresentando também a enquete, né? que caso vocês não saibam, veio em uma enquete e várias perguntas lá da GT querendo nerfar o nosso gatinho, né? acabar com o nosso gatinho, a gente não deixou por isso tem até barrinha vermelha aqui que eu tirei um print e vai ficar assim mesmo então, a média que o gatinho traz atualmente é na faixa de 30% se você reparar o drop rate fica na faixa de 30% às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos porque aqui estamos na média então se você rodou o gatinho full, a média é que você ganha aproximadamente 160 gemas avançadas normalmente eu falo 150 a 200 gemas avançadas que você vai ter rodando o gatinho full se você pegou aí abaixo de 150, você está ficando um pouquinho abaixo da média pegou acima de 200, você está acima da média seria aqui o 40% que eu não fiz o cálculo aqui, para quem não decorou, já está os custos aqui para rodar o gatinho, né? as demais tentativas, as duas colunas, né? aqui da minha granilha de Excel, beleza? aqui a gente fala sobre o máximo que você pode ter de gemas ou o que a gente sonha em ter e não tem, na verdade e aqui é o nível de conta, né? você só roda o gatinho full acima do level 30 também então, beleza, se você está rodando aqui e está dando a média de 20% é porque aí sim o seu gato está flopando 30% está na média e 40% a mais está acima da média então, para vocês saberem realmente se o seu gatinho está flopado ou não antes que você vai comentar com a galera ah, meu gatinho flopou, só veio 200 como assim flopou, só veio 200? aí você vai... você não vai te passar tanta vergonha aí com a galera mostrando com 200, sendo que a maioria vai conseguir 150, né? então você vai estar acima da média dos seus amiguinhos aí que poucos conseguem acima de 200 essa aqui é a tabela, fique à vontade de tirar um print e compartilhar também juntamente com o vídeo olha só que maravilha, que aí já vai apresentar aí a minha apresentação para o seu amiguinho e também ajudar o canal quem sabe ele curte aí a barba do canal agora vamos rodar o meu gatinho da fortuna então vamos lá, eu posso ter até 8 gemas avançadas aqui a média é 3 e foi acima da média, eu nem posso reclamar a gente fica triste porque tipo assim ai, poderia sair lá na tentativa 7 e 8, né? mas beleza, estou bem acima da média, inclusive aqui, né? então vamos para a segunda tentativa posso conseguir até 18 gemas avançadas estou na média então tudo nos conformes vocês vão ver, né? como que isso funciona legal e se você ver alguém rodando, que gravou o vídeo você pode conferir nessa tabela que vai ficar bem aproximado isso daí vamos para a segunda eu posso conseguir até 18 gemas avançadas a média seria 7 olha, estou na média consegui 7 de novo então a próxima aqui eu posso conseguir até 38 gemas a média seria 12 ou parecer aqui 162 triste, né? mas é isso vamos lá estou acima da média fechou até agora não apareceu nenhum abaixo da média, né? então vamos para o próximo aqui que eu posso conseguir até 48 gemas a média seria 5 ou 255 que é a média aqui estou um pouquinho acima da média talvez aqui uns 34% 35% tá ok aqui a gente pode conseguir até 58 gemas a média seria 18 uma diferença bem grande, né? ou seja na faixa aqui 548 vamos arredondar 550 550 350 aqui aí, ó estou aí na faixa de uns 35% veio levemente acima da média aqui eu posso conseguir até 88 a média é 527 vamos arredondar para 530 embora para quem acompanha os meus gatinhos aí a maioria das vezes vem 20, 22 exceto na última vez que eu acho que veio 30 alguma coisa assim, né? 563 vamos ver se vai ficar dentro da média acima da média ou abaixo aqui flopou ficou abaixo da média que seria 27 gemas avançada vamos para a última a última normalmente até 200 e quantos gemas? 228 gemas avançadas a média seria 69 arredondando vamos para 70 gemas avançadas normalmente a galera ganha aqui 720 eu pelo menos ganho 720 aqui, tá? que dentro do meu cálculo da média seria 729 vamos conferir o tanto que eu vou ter isso aqui é XOL show XOL é show quer dizer flopou 715 ficou total então confere aí na tela o resultado do meu gatinho eu não sei o tanto que ficou tá aí na tela pra vocês verem que coisa horrorosa e é isso agora eu vou passar a dica pra vocês ganharem tinta e diamantes por semana que eu estou conseguindo mas antes não se esqueça de deixar o meu canal deixando seu like a sua inscrição e claro aquele lembrete de compartilhar esse vídeo fechou? pra galera que fala que se eu compartilhar aqui olha tinta e diamantes gente compartilha aqui tinta e diamantes tem vezes que dá tinta e diamantes aqui tem vezes que não dá será que esses tinta e diamantes seria das tintas de invocações? vamos fazer as 10 diárias agora fiquei na dúvida se eu vou ganhar tinta de invocações agora e aí vocês estão querendo mais conteúdo de Saint Seiya Awakening além dos Youtube que vocês já acompanham então gostaria de apresentar a vocês o Cruxiborne o outro Youtube que está começando tem poucos meses aí no Saint Seiya Awakening e gostaria de aproveitar esse vídeo para apresentá-lo a vocês então dê uma conferida nele olá pessoal aqui quem fala é Cruxiborne o canal Nemplay me deu essa oportunidade para estar divulgando o meu canal de Saint Seiya Awakening como vocês podem ver galera vários vídeos aqui de review e tudo mais gameplay pdp pdp mili entre outras dá uma checada lá e se inscrevam lá que vocês vão curtir demais ok? então galera para conhecer o conteúdo dele e o trabalho dele começar a dar moral para mais um Youtube BR que é Saint Seiya Awakening link no comentário fixado do canal Cruxiborne dá uma moral lá e se você curtiu o canal dele não esqueça de comentar vim pelo Nemplay fechou? fazendo minhas 10 diárias aqui eu já dei 40 tiros nesse banner não veio nenhum S tem grande chance de vir um Odisseus agora Odisseus caramba 50 gemas avançadas 50 gemas avançadas e nada é mesmo lá deu que eu perdi meu compartilhar aqui então lá você pode compartilhar então se você tiver escapado a semana inteira de banner economizando gemas avançadas você pode compartilhar lá gratuitamente descobri isso agora então é isso não é tão legal quanto eu imaginei que fosse mas dá pra você ganhar 30 diamantes ali fechou? então é isso Cavalos Amazonas esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido a vibe de hoje curtido essa vibe de matemática do gatinho da fortuna também comenta aí também se você acha coerente essa tabela que eu fiz ou não e claro nos vemos no próximo vídeo valeu e fui! tchau